Os trabalhos iniciaram na última quinta-feira. A obra é executada pelo governo do Estado, atendendo a uma solicitação do deputado estadual José Gentil, que levou a demanda do município de Caxias ao governo. O objetivo é fazer o alargamento da MA-034, no trecho de 3 quilômetros, que vai do retorno da BR-316, no bairro Volta Redonda, até o Parque Balneário Veneza. Os moradores das imediações destacaram a importância do trabalho. O melhor seria se esticasse mais, mas não vai ser possível, né? Mas pelo menos vai ficar melhor. Essa área é muito movimentada? Muito movimentada. Bem ali, na entrada do chobal, de vez em quando tem acidente, tanto de moto, com carro, bicicleta, é tudo. De vez em quando tem acidente? De vez em quando tem acidente. Bem da frente da casa do meu cunhado ali, já teve acidente de moto. Para ali, para lá, já teve acidente de moto. Segundo o encarregado da obra, a parte da terraplanagem deve durar aproximadamente 15 dias, pois a via será alargada em 2,5 metros de cada lado. Logo após, uma outra equipe de asfaltamento realizará o trabalho de pavimentação. De vez em quando tem acidente,